Empurra para lá. Difícil é arranjar-se uma velocidade. Não, não, para lá, para lá. Empurra para lá. Tem de estar sempre a mesma velocidade e muito vega. Mas não podes parar. E eu também pôr também luz natural nestas duas. Não, porque deve ter copiado. Copiou. Copiou. E é o boardroom também. Estou aí a falar com a tua mãe? Não. Já está em casa. Tô mãe? Deixa-me. Dizem-me que é. Dizem-me que é. É. Eu que eu posso não tentar. E o que eu não pede, tentas tu. É sempre bom. Várias pessoas. Não, não. Sim. Sim, é verdade. É da esquerda ou da direita? Ah, está bem. Está bem, está bem, está bem. Ok. Eu vou tentar. Eu vou tentar ligar no botão. Vou pôr o botão a trabalhar. Está bem. Não, não. Aqui eu sou palpando mesmo. Eu sou palpando. Está bem. Sem problema. Eu vou lá ver. Eu vou lá antes de ir embora. Está bem. Obrigado. Bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos ir fazer uns skates. Cortar-me outras palavras. Não é que eu disse? Só palpando. Só palpando. É o quarto seguro? Não, não. O botão para baixo das máquinas de lavar. Tchau, tchau, tchau.